E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, afinal galera, não tem como não tá de boa com a nossa nova moto. Cês viram que no vídeo anterior a gente comprou essa Z1000 aqui, vestido de vendingo. E hoje, mano, eu tô aqui pra fazer o primeiro rolê com a nossa nova Z1000. A nossa nova moto aqui de 7 milhões de inscritos. Eu prometi pra vocês que quando a gente chegasse a 7 milhões de inscritos, a gente ia trocar a nossa MT09 por uma nova moto. E esse dia, meus amigos, chegou! Hoje a gente tá com a Z1000 aqui, a gente comprou ela no vídeo anterior lá na loja da Kawasaki, aqui em Londrina. Cês viram que a gente foi lá na concessionária e comprou ela. Então hoje, nada melhor do que a gente mostrar essa motona aqui pra vocês. Bom, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E também pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Beleza? Bom, agora fiquem com a nossa nova moto de 7 milhões. Bom, cês viram a nova moto, a Z1000. É muito louco, é sério, eu tô apaixonado nessa moto. Essa moto nova é um tesão. Ô, Jack, o que que cê achou da nova moto, Jack? Comenta aí. Top demais, parça. Que bom, Jack, que cê gostou. Eu te amo. Também te amo, cachorrinho. Que é nóis. Muito louca essa frente dela, tá ligado? Essa frente aqui, ó, ela tem um ar de brava, tá vendo? Ó, um ar de agressiva essa frente da Z1000, né, mano? E o escape que vem nela também. A chave, ó, é aqui que você coloca, tá ligado? O painel dela, quer ver, eu vou ligar de novo pra vocês verem o jeito que é o painel dela na hora que liga, ó. Vou desligar a chave e ligar de volta. Olha que bruto, véi. Olha que louco. Bom, vamos colocar aqui em neutra pra gente dar uma partidinha e ouvir o ronco, né? Vamos colocar em neutra. É, tá em neutra. Mano, o ronco dessa moto é monstro. Vocês vão ver. O escapão dela, ó, é esse daqui. Dá bem com o escapão, né? Aqui, ó. O amortizador dela é ali, ali atrás. O pneu da filé. Isso aqui é grande, mano. Esse escape, hein, véi? Olha o tamanho desse escape, doido. Motorzão enorme. E a frente, igual eu falei pra vocês, na frente dela tem uma cara de brava muito louca. Tem muita cara de brava na frente da Zemil, galera. Olha isso aqui. Você é louco, filho. Merece uma selfie. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa agora. Vamos dar uma volta nela, que eu sei que vocês estão ansiosos pra ver eu andando com a nossa nova moto. Então, meu amigo, vamos pegar essa Zemil aqui agora e vamos acelerar. Então, bora. E bom, e agora, rapaziada, primeira vez aqui na Zemil aqui no canal. Olha isso, tio. Olha isso, que moto fruta. Você é louco, tio. E ainda tá com esse escapão aqui, tá ligado? Escapão, sei lá, esportivo. Mano, a moto tá muito, tipo, muito agressiva. Muito agressiva mesmo. Ela não tem todo aquele negócio de empinar, igual a MT tem, tá ligado? Igual a esticadinha dela, ó. Vou até ali na frente, pra vocês verem aí, esticadinha do jeito que é, ó. Olha isso. Nossa senhora. Parece que vai voar, tá ligado? Mas não vamos... Não vamos acusar da moto, né, mano? O negócio é o seguinte, né? Você pegou ela agora e eu ainda não tô com as morais 100% não. Só que eu confesso, tá ligado? Confesso. Eu não vou falar pra vocês que eu já tenho um domínio da moto que eu não tenho, então eu não posso abusar aí, né, mano? Mas agora ela tá desempenho, mano. Olha o roco desse negócio. Olha a agressividade desse motor, mano. Uma coisa que eles devem estar querendo saber, né? Como será que eu corto de giro disso aqui, né, mano? Mano, eu preciso levá-la no Paulinho, tá ligado? Pra gente ver se dá pra fazer alguma coisa ou outra nela. E também pra mandar aquela revisão top, Erson, né? Aquela revisão top. Quando ele não quer que um brinquedo desse estraga na nossa mão. Olha isso, meu irmão. Você é louco, tio. Isso aqui não rouba nem a cena. Rouba logo o filme inteiro. É sério, mano. Você é doido, Zemil, mano. Braba. Braba, braba, braba. E agora, gente, você dá um rolê aqui. Eu vou fazer um vídeo depois. Como causar Zemil. Só vou mostrar pra vocês como é que causa Zemil de verdade. Do jeito que é. Porque, mano, esse ronco aqui, velho. As meninas não aguentam não, cachorro. Esse ronco aqui. Olha isso aqui, mano. Esse ronco aqui. Isso é doido, tio. Esse ronco aqui. Nós conquistamos o mundo, ladrão. Que ronco bonito, mano. Que ronco bonito dessa moto. Comprado e vestido de mendigo. Vocês viram aí o que que deu, né? Isso que dá. Tentar comprar uma moto vestida de mendigo. E tem negro que não gosta, né, velho. De ver uma pessoa, tipo, mal vestida e não comprar alguma coisa. Acha que a pessoa não pode comprar, tá ligado? O maluquinho da BMW já passou chamando eu ali, né? Essa BMW eu nunca via dois escape. É um negócio. É diferente, né? Chique. Chique o bagulho, hein, tio? Dá as horas lá. Olha o motorzão. Suspensão invertida. É, coitadinho dele, né, mano? Dá um acelerado só pra não ir ver a moto, né, pai? Duvido que tem mais motor que aqui, tá ligado? Aqui é muito motor. Ai, caramba. Ai, caramba. Uma terra ali, né, mano? Uma terra ali no negócio. Zemir. Zemir é meio difícil, né? Trombar alguma coisa na reta aqui. Ainda mais que é Zemir, hein, galera? O problema é só que ela é naked, né, mano? Agora, mas você imagina, tipo, os ZX10, tá ligado? Que não é naked. Que é carenada. É. Mas aí, se eu entrasse pras carenada, eu ia querer muito uma BMW, né, mano? Meu sonho é ter uma BMW daquela, velho. Vocês estão ligados com a BMW que eu estou falando, né? BMW S1000. S1000. Chave, fi. Chavose de tudo. Chavose de tudo. BMW do cara é louco, hein, mano? Diferente, hein, lá. Roda raiada, pai. É tipo uma... Tipo aquelas motos... Como que fala? É... Shopper. Shopper. É shopper. Acho que é shopper. Só que da BMW, né? Louca, né? Louca, 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 louca. Agora eu quero ver esse negócio abrir aqui pra eu fazer a sua moto berrar aqui, né, mano? Porque... Nossa, tá quente, velho. Tá quente. Você fica parado no sinaladeiro, esquenta tudo. Esquenta tudo. É complicado. O maluquinho saiu estilicando ali. Achou que ia tirar um pé aqui com ele. Hoje não. Hoje não, amiga. Relaxa. Tá de boa, fi. Tá de boa, parça. Olha, olha isso aqui, vamos ver. Ih, trocou. Quero ver não subir, ladrão. Quero ver nós não chamar no grau. Mas chama, hein? Chama, fi. Meu negócio sobe, mano. Sobe a nossa nova moto. Aí sim, mano. Prometemos, falamos que em 7 milhões ia trocar de moto. E hoje a gente trocou. Realmente, conseguimos, mano. Chegamos lá. Vendemos a MT-09. Juntamos a grana, tá ligado? Compramos a nossa nova moto. Z1000 é a nossa nova moto. Agora, vamos ver aí. Será que em 8 milhões... Gente, vai trocar de moto de novo? Vamos ver. Isso vai depender do comentário de vocês, hein? Só vamos, meu filho. Só vamos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O negócio sobe berrando, fi. Dá uma chamada aqui, ó. Vamos ver se ela vai subir, tá ligado? Vamos ver se o negócio vai subir ou não vai. Sinalerinho fechou aqui. Vamos ver se tá alguém subindo aqui. Tem um cara subindo ali. Não foca milhões. Vou testar uma viradinha aqui, ó. E vamos testar aqui em cima já. Cê é louco. Cê estica o bagulho, menino. Cê estica o bagulho. Chega a deixar o cê querer pra trás, velho. Quase deixa pra trás, mano. Cê é louco, doido. Cê é louco. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma volta pura aqui. Porque, mano, testei o negócio aqui. Por um primeiro momento. É, tá top até de que, até que demais, tá ligado? Não sei se eu deixo com esse escape aqui, ó. Não sei se tá ligado que ela veio com o escape original, tá ligado? O escape original veio junto. É... Só que agora não sei se eu deixo com esse escape aqui ou se eu coloco um escape original nela, né? Não sei. E aí vai depender da opinião aí da galera. Bom, vamos voltar lá pra casa pra gente deixar nossa opinião aqui sobre a nossa nova moto. Bom, cês viram, mano? A Motoc é monstra, tá ligado? Monstra demais, sério. Eu tô muito feliz com essa nova moto. Com certeza vai dar pra gente fazer muito vídeo trolando as interesseiras também. Dá pra fazer o mendigo da Z1000. Dá pra fazer muita coisa. Comenta aí abaixo o que que vocês acharam. E lembrando, quando a gente chegar a 8 milhões, cês acham que a gente deve trocar de moto mais uma vez? Comenta aqui abaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu. Fui. Tchau, tchau.